Para mim é importante porque enquanto as pessoas ainda nos julgarem pela cor da pele, nós seremos diferentes, teremos que provar sempre a nossa capacidade para que o mundo nos enxergarmos como iguais, porque nós somos iguais sem precisar provar sempre alguma coisa para alguém, esse dia não vai precisar existir, mas enquanto as pessoas nos olharem diferente pela cor da nossa pele, a gente precisa refletir e entender por que elas pensam assim.